Música Acaba de chegar aqui na Avenida Badiba City, uma casa nova, tropical, hortifruti, que tem frutas, legumes, diferenciais. Eu estou ao lado aqui da Maki, que trabalha com frutas e legumes há muitos anos, né Maki? Nós estamos no mercado há mais de nove anos, tem dia antes, na calçada da escola Alarme, na Anísio Haddad, sempre com frutas frescas, direto da roça, o nosso diferencial é esse. Aqui o cliente pode experimentar tudo. E agora nós estamos em novo endereço, aqui na Avenida Badiba City, no posto tropical, super bem localizado, o nosso horário é diferenciado. A gente atende das nove da manhã até as 22 horas da noite, é bastante tempo das pessoas virem conhecer, os nossos clientes antigos também, nós estamos esperando de portas abertas. Aqui o nosso diferencial é a simplicidade, tá? O cliente pode experimentar tudo, tudo mesmo, tudo direto da roça. Eu tenho um sócio que ele é impecável na qualidade, ele mesmo colhe a maioria das nossas frutas, esse é o nosso diferencial. E agora, um espaço sensacional também, pra pamonha, milho verde, cural, ali aqui o pessoal pode vir, além de fazer compra, ela pode vir comer uma pamonha, levar pra casa, né, ou sentar, porque tá um espaço super agradável. Isso, pode almoçar, pode ser sobremesa, uma pamonha maravilhosa, é muito boa mesmo, assim, a gente preocupa muito com a qualidade, com a higiene mesmo, é tudo feito aqui, na hora, e assim, vai ter todos os dias. E é uma coisa diferente em Rio Preto, não tem um espaço pra quem quer comer uma pamonha quentinha, um milho cozido, um coral, vai ser tudo feito aqui. A gente tem frutas fatiadas, pra quem tá de dieta, e assim, tem o espaço Kids, que é simples, mas serão super bem recebidos mesmo, a gente fez tudo pensando nos nossos clientes mesmo. E olha, que coisa bacana, eu nunca vi uma banca de verdura, e de legumes, e de frutas com o espaço Kids, essa ideia foi sua? Isso, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu quero um espaço pras crianças, filhos, dos meus clientes ficarem à vontade, foi meu primeiro pensamento mesmo. E assim, as mães estão adorando mesmo, é até uma forma de inserir as frutas no cardápio das crianças, que geralmente as crianças têm uma resistência com frutas, mas aqui não, a gente vai fazer questão de ensinar que fruta é o melhor alimento. Olha, essa ideia é sensacional, se você tem dificuldade pra fazer seu filho, seu neto comer, traz pra cá com os amiguinhos, pra brincar com as cores das frutas, não tem como não gostar, né? Não, você vai se apaixonar, as crianças também, e nós estamos esperando todos vocês. Bom, Maqui, é claro que fruta já é bonito, mas eu reparei que os seus móveis são muito lindos também, né? Que casaram essa madeira linda, essa madeira maciça, linda, com as frutas, ficou ainda mais bonito. Me conta, quem fez? Isso, assim, simplesmente eu sou apaixonada nesse estilo, aqui tudo vai ser nesse estilo. Nós estamos com a parceria com a Jazz Ressauradora de Móveis de São José do Rio Preto, que atua há mais de 30 anos no mercado, e eles são simplesmente impecáveis mesmo. Eles vendem mais pra lojista, mas nós também vamos vender aqui. Nós vamos ter uma exposição aqui na loja ou num espaçozinho reservado, e vamos expor, porque eles são verdadeiros artistas mesmo aqui de São José do Rio Preto. Tem muitos clientes mesmo, novos, que estão entrando por causa dos móveis, porque é diferente. Agora, o grande diferencial também é o horário de atendimento, Maqui. Isso, o horário de atendimento a gente está aqui pra atender, e o que a gente percebeu é que as pessoas à noite estão mais tranquilas. Então, vamos abrir às 9 da manhã e vamos fechar, assim, meio que 10 horas da noite. Sábado, domingo, feriado, todos os dias, no mínimo até as 8 horas da noite durante os feriados. Então, não tem mais desculpa pra não comer fruta e legume. Isso, e também nós contamos com um sistema de entrega que, assim, a gente escolhe tudo com o maior carinho e tem garantia de troca. Se você não gostar, a gente vai, recolhe e faz a troca da mercadoria. Mas é quase impossível não gostar, porque nós temos qualidade, um preço bom, bem diferente de mercado. Então, super bacana, se você não tem tempo e quer se planejar, é deixar um dia fixo pra fazer sua entrega de fruta e verdura. Isso, isso. Não precisa, assim, estar pegando esse trânsito de Rio Preto, que, às vezes, é cansativo. A gente leva até a sua casa, um horário combinado. Só chamar pelo Otis. Isso. Foi um grande prazer. E vamos comer uma pamonha agora. Muito obrigada. Vamos conhecer o espaço. Obrigada. 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 Obrigado.